Hoje um anjinho Contigo também vai O coração de um pai O coração de um pai E sempre vou lembrar tuas palavras E nunca vou esquecer o que contigo aprendi Tu serás sempre o meu anjo de guarda Que olha por mim Olha por mim Mesmo depois eu partir Hoje menina Que amanhã vai crescer Mas pequenina Para mim vais sempre assim Mas quando fos embora Contigo também vai O coração de um pai O coração de um pai Sempre vou lembrar tuas palavras E nunca vou esquecer o que contigo aprendi Tu serás sempre o meu anjo de guarda Que olha por mim Olha por mim Mesmo depois eu partir Eu sei que vamos estar para sempre juntos E a nossa despedida não quer dizer adeus E quando precisas de mim Juro Juro por Deus Juro por Deus Onde estivesse Onde estivesse também estou eu Eu sei que vamos estar para sempre juntos E a nossa despedida E a nossa despedida não quer dizer adeus E a nossa despedida não quer dizer adeus E quando precisas de mim Eu juro Juro por Deus Juro por Deus Onde estivesse também estou eu Juro por Deus Juro por Deus Juro por Deus Legenda Adriana Zanotto